Meus amigos, minhas amigas, cristãos do Brasil, católicos, ortodoxos, evangélicos, nós todos somos tementes a Deus. O nome de Deus é santo, três vezes santo. E nós somos adoradores deste Deus que é santo, três vezes santo. Deus não é petista, porque Deus não é corrupto, porque Deus não é abortista, porque Deus não é mentiroso, porque Deus não é asqueroso, porque Deus não comete estupidez, asneiras, erros, grotescos, mentira, não pratica nenhum ato que destrói a vida do outro. Deus é amor, Deus é justiça, Deus é a verdade, Deus é a união, Deus é compreensão, Deus é paz. Nós estamos vendo essas aberrações que estão sendo ditas por homens que parecem loucos, que perderam a noção e o sentido da vida. Falar que Deus é abortista, porque se Deus, como disseram, for petista, ele é tudo isso que eu acabei de dizer. Estão cometendo erros grotescos, heresias, são hereges. Um bando de hereges precisam ser exorcizados. Nós, cristãos, não podemos calar a boca. Eles estão brincando com as coisas mais sagradas e santas para todos nós. Nós precisamos responder à altura a esses homens, a esses homens que perderam a noção do sentido da vida. Meu irmão, minha irmã, padre e pastor, você precisa responder a estes que desconhecem a verdade. Nós não podemos deixar isso ficar assim, barato no esquecimento. Que Deus abençoe o Brasil e que Deus nos dê coragem para nós denunciarmos estas injustiças ao nome santo de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.